As urnas que vão ser usadas na votação do dia 6 de outubro já estão sendo preparadas com os dados dos candidatos. O repórter Luiz Otávio Barbosa acompanhou o processo. Mais de 55 mil urnas serão carregadas até o próximo domingo, dia 29. Cerca de 5 mil deste total serão distribuídas para os cartórios eleitorais da capital. Hoje nós estamos reunidos aqui com algumas zonas eleitorais de Belo Horizonte que estão fazendo a preparação das urnas para o dia das eleições. Essa preparação é a inserção dos dados para a votação. Esses dados são todos os candidatos do município de Belo Horizonte e os eleitores de cada uma da sessão. Após carregarem as urnas, os servidores da justiça eleitoral realizam diversos testes envolvendo as teclas, o vídeo, o áudio e a impressão de cada unidade. Após esse procedimento são colocados diversos lacres. Segundo o TRE, no dia da eleição, após uma análise, em caso de lacre violado, por exemplo, a urna é substituída imediatamente. O sistema eletrônico de votação é uma grande evolução do nosso processo democrático. Ele veio trazer transparência e confiabilidade nos resultados desde que ele foi instituído. A urna tem mais de 30 barreiras de segurança. Vamos conferir agora a agenda do...